Olá galerinha, vocês que estão abrindo aí pela primeira vez, vocês acabaram de acessar o canal Zé Maria Lima, certo? Conta com a sua inscrição, com o seu joinha, o seu like, certo? Pra esse canal crescer e acompanhar e mostrar mais vídeo pra outras pessoas, as pessoas de mais divulgações. Gente, aqui eu tenho, dessa escada aqui, ó, rapaz, eu mostrei aqui, eu tenho uns 6 a 7 vídeos. Por quê? Porque eu mostrei um passo a passo aqui e eu não quis fazer um vídeo só pra não ficar muito longo, porque ficaria tanto ruim pra mim ter que editar o vídeo todinho e também pra vocês ficaria cansativo. Tem umas 7 partes, vocês vão vendo por 4, se vocês ficarem curiosos aí, certo? Olha só, aqui eu já enchi, mas tem mais uma dica que eu já tinha pra dar. Se vocês fizerem outras dicas, como montar, como começar, como riscar a escada, vocês vão buscar que tem. É melhor pra mim que vocês vão ter mais, eu vou ter mais visualização e vocês vão aprender. Olha só aqui, ó, aqui, gente, eu acabei de encher, acabei de encher aqui, ó. Aqui eu fiz o concreto, gente, o concreto dessa escada, ela é 5 latas de areia, lata de 18 litros, 5 latas de pedra e 1 saco de cimento, certo? Quer dizer, fica 3 por 1, que o saco de cimento, ele é 2 latas de arinha, ou de pedra, ou 2 latas de cimento. Cada saco é 2 latas. Olha só, gente, o que é que eu fiz aqui? Aqui a gente encheu todinho, o concreto não pode ser muito mole, porque na hora que você põe aqui, ele vai transbordar aqui por baixo. Mas mesmo que transborde, você vai encher na escada, vai socando no serrinho, vai socando, vibrando direitinho, direitinho, assim, sabe? Pra ficar bem vibradinho dentro do concreto, sem encher até em cima, certo? Aí você encheu, você espera mais ou menos uma meia hora, uma hora, pra quê? Pra essa água baixar. Aí quando baixar, gente, vocês vêm aqui, ó, desde cima, vocês vêm aqui com a colher, ó, uma colher só, ó, só alisando aqui por baixo, ó, entendeu? Todinho aqui, ó, aí vocês vêm por aqui, ó, bonitinho, olha só, olha só como é que ficou aqui, ó. Então, gente, é isso aí, ó. Se vocês quiserem mais coisas, eu tenho mais ou menos, eu tenho mais de 90 vídeos, acho que já chegou em 100. Tem vídeo de horta, tem vídeo de churrasqueira, em carrinho, tem vídeo de um monte de coisa, certo? Aí eu tinha um vídeo aí de um martelo, ó, que tava com quase 500 mil de visualização. Eu tive que tirar porque tava dando muita polêmica, gente, mas fiquei triste por causa do meu vídeo, foi um vídeo muito bom. As pessoas estavam visualizando muito, mas tava dando muita crítica e eu não gosto de crítica, porque esse canal eu não criei ele pra debater com ninguém, esse canal eu criei ele pra ajudar. Isso aqui, ó, se vocês têm uma escada, ó, essa escada aqui, gente, ela custa no mínimo 2 mil reais pra fabricar a escada de reais aqui. Profissional mesmo não faz essa escada aqui por menos, um bom profissional, certo? É na faixa de 150 reais por dragaz, não existe aqui em São Paulo, não existe. Quem faça, o cara que trabalha com a escada, ele não faz. Quer dizer, se você quer, não tem esse dinheiro e você quer fazer, se você for no canal Zé Maria Lima, um passo a passo, eu tenho uns 10 vídeos de escada, eu acho que você consegue, eu tenho certeza, eu acredito que você consegue, porque tá detalhe por detalhe, certo? Como escorar, como riscar, aqui eu risco tudinho assim, tá mostrando lá como é que eu faço. Então, gente, aí aqui, ó, após você ver que o concreto enxugou, você vem, ó, e vai aqui certinho, ó, ó, tá tão enxuto que tá caindo aqui, ó, ó, o concreto já tá enxugando, ó, tá caindo aqui, ó, certo? O do sol. Então, assim, ó, aí você vem só, se você não quiser, ó, deixa lisinho aqui, ó, aí depois, gente, aqui, do jeito que tá deixando aqui, é só vocês pegarem o mármore, granito, o pé, o piso, não precisa nem rebocar, é só você sentar por cima com uma argamassa boa, certo? Que vai ficar da hora, isso aí eu te garanto. Então, fica assim, aproveita, vai lá e se inscreve no canal, aquele sininho que tá do lado, do meu lado direito, ativa o sininho pra todos os vídeos que eu postar, você já receber automaticamente, é bom pra mim que já receba visualizações e vocês vão tá por dentro, se vocês gostam de obras, se vocês gostam de coisa boa, o canal Zé Marinho tem coisa boa, não é coisa ruim, não, só tem, o que não for bom, eu, quando eu posto um vídeo que o meu público não aceita, que eles comecem a criticar, falar que não tá bom, eu tiro, certo? Já tirei dois vídeos já, vídeo bom, certo? O melhor vídeo que eu fiz, eu tirei o segundo com quase 500 mil, eu tirei porque eu não tô nem aí pra ganhar dinheiro, não, eu quero mesmo me ajudar, porque, gente, eu sofri muito quando tava começando, ninguém ensinava nada, ninguém, as pessoas tinham medo, não sei se, de perder emprego, não sei se, ninguém, nem os pedreiros ensinava a gente, eu não ensino pra todo mundo, o cara trabalhou dois meses comigo, ele não vira pedreiro se ele não quiser, tá bom? Porque eu ensino mesmo, então tá bom, gente, dá aquele joinha, fui, tchau, tchau!